Nosso estudo nesse momento será sobre a chuva serode. Se a revelação bíblica fosse dada em nossos dias, provavelmente a verdade seria ilustrada com coisas, situações, acontecimentos da nossa realidade. Aí nós teríamos, por exemplo, parábolas sobre a geladeira, o fone de micro-ondas, a internet, o relógio, a torneira, a lâmpada, o automóvel, a internet, o Facebook, o Twitter, o Google, parábolas sobre o pedreiro, o médico, a secretária, o gerente e muitas outras situações e coisas que fazem parte da nossa realidade. Mas a Bíblia foi dada há muitos anos, há milênios, e foi dada num contexto agropastoril. Por isso que as figuras, ilustrações e parábolas são desse contexto. E a Bíblia fala então em campo, arado, sementes, flores, frutos, animais domésticos, animais selvagens e fenômenos da natureza, como relâmpago, chuva, tempestade, estiagem. O povo de Israel costumava ter, na sua terra, duas colheitas por ano. Uma colheita era de frutos. Não havia tantos frutos lá, como temos aqui em nosso país. Geralmente a colheita de frutos era de uva, de azeitona, mas também um pouco de tâmara, um pouco de figo e de romã. Essa é uma colheita. E a outra colheita, ela era de cereais. Era numa outra época do ano. E a colheita de cereais é a colheita então do trigo, da cevada e também do centeio. Essa colheita é chamada de cega ou de ceifá. O nosso estudo bíblico vai focar justamente essa colheita de cereais, está bem? Não esquecer os frutos então, ficar aqui no cereal, colheita de cereais. E é interessante que para a produção de cereais, havia todo um processo. E para você entender o que é chuva, na Bíblia, tem que entender esse processo também. Então vamos agora enumerar os componentes desse processo aqui. Vamos lá. Primeiro, nós temos o preparo do terreno. Essa é a primeira coisa que se fazia. Em segundo lugar, havia a semeadura. Em terceiro lugar, vinha uma chuva. Chamava-se chuva temporã. É a primeira chuva. Essa chuva, ela caía a partir do... Mais ou menos metade de outubro, ela ia caindo até o início de dezembro. Então, não é uma chuva de um momento. É uma chuva que dura várias semanas. E essa chuva é muito importante para a produção de grãos. É ela que faria a semente germinar e brotar e crescer. Depois nós temos o desenvolvimento da planta, que vai durar então aí alguns meses. Essa plantinha, ela vai crescer e ela vai soltar os seus cachos cheios de grãos. Depois disso, vem uma chuva seródia. A segunda chuva, a última chuva, que é a seródia. Ela vai cair quando a planta já está no máximo de altura e já está com os grãos soltos. Cai essa chuva, chuva seródia. Ela tem uma única finalidade. É fazer agora o grão amadurecer. Essa chuva também não vai ser momentânea, de um dia ou dois apenas. Ela vai durar algumas semanas. E ela vai cair no mês de março e abril também. Feito isso, aí logo o grão fica maduro. E aí vem as pessoas e fazem a colheita, chamada de ceifa ou de cega. E faziam com foices. E o cereal era colhido e era levado então para o celeiro, onde ficaria armazenada a disposição então das pessoas. Portanto, esse é o processo para a produção de cereal. Ok? É interessante que o plano que Deus fez para nos salvar, ele tem um eixo. E esse eixo é a pessoa e a obra de Jesus. Quem Jesus é? Filho de Deus. Mas também um conosco, um nosso ser humano. E o que ele tem feito por nós? O que ele fez lá no passado? Seus ensinos, sua vida sem pecado, sua morte na cruz, sua ressurreição, a intercessão no céu hoje por nós, a sua segunda vinda. Esse é o eixo do plano da salvação. Mas esse plano também destaca, com certa ênfase, a obra do Espírito Santo em favor dos filhos de Deus. Como o Espírito, ele vem conosco, trabalha em nosso coração e nos conduz até o fim, até a volta de Jesus. E a Bíblia resolveu ilustrar o trabalho de Deus por nós, através também da ilustração dessa figura das duas chuvas, a Temporã e a Serôde. E eu convido você agora, a me acompanhar na Bíblia, você pode abrir o seu exemplar da Bíblia e na sua casa. Vamos ler o que está em Joel capítulo 2. Então, Joel, lá no Antigo Testamento, no finalzinho quase, naquele bloco de profetas menores, livro do Joel capítulo 2. Nós vamos ler o verso 23, primeiramente, que diz assim. Alegrai-vos, pois, filhos desse âm, regozijai-vos o Senhor vosso Deus, porque ele vos dará justa medida a chuva, fará descer como outrora a chuva temporã e a seródia. Agora vamos para o verso 27, os seguintes. E o verso 27, o verso 27, o verso 27. É interessante que esta profecia, esta longa profecia do Joel, ela teve já um cumprimento. E esse cumprimento, ele aconteceu lá no Pentecostes, no início da igreja cristã, junto aos apóstolos e primeiros cristãos. E esse cumprimento, ele está em Atos, no capítulo 2. Estamos num estudo da Bíblia, vamos, portanto, ler esse texto também. Atos capítulo 2, a partir do verso 15, nós temos o cumprimento parcial dessa profecia de Joel. E o autor de Atos, ele escreveu assim. Pedro está respondendo a uma pergunta, logo após eles receberam o Espírito Santo e evangelizaram os que estavam no lugar, através do dom de idiomas ou de línguas. Alguns achavam que eles estavam bêbados, porque não entendiam. Os que vieram de fora conheciam a língua, sabiam, entendiam, mas os que eram dali não. Alguns pensavam no coração e falavam que podia ser uma embriaguez. E Pedro começa por aí, explicando, ele diz assim. Estes homens não estão embriagados, como vim dispensando, sendo esta a terceira hora do dia. No caso, o nosso horário, nove da manhã. Ninguém fica embriagado às nove da manhã, ele está dizendo. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões. E ele continua e repete toda essa profecia que nós lemos lá em Joel. Dizendo então que naquele momento havia se cumprido esta profecia. Ok? Bom, é interessante que a senhora White, ela escreveu bastante a respeito também. deste assunto. E vemos uma citação dela, que é a seguinte, observe. Num texto que está no livro Grande Conflito, ela escreveu assim. A grande obra do Evangelho, não deverá encerrar-se com menor manifestação do poder de Deus, do que a que assinalou o seu início. As profecias que se cumpriram o derramamento da chuva temporã, no início do Evangelho, devem novamente cumprir-se na chuva serúdia. No final... Eis aí os tempos de refrigério, que o apóstolo Pedro esperava quando disse, Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério, pela presença do Senhor, e envie ele a Jesus Cristo. Portanto, nós temos a indicação aqui da profecia, que esse texto de Joel se cumpriu lá numa vez, na época apostólica, e vai se cumprir novamente, então, nos últimos dias da história humana. É interessante que, aquele mesmo processo que nós vimos, para a produção de cereal na Palestina, ele deve acontecer também na igreja, no povo de Deus. Observem agora com atenção, o próximo quadro, onde veremos essas informações. Vejam, primeiramente tem que haver um preparo do terreno. E quando a gente examina a Bíblia, aí estão os vários textos bíblicos ao lado, nós vemos que Deus preparou o caminho através de João Batista. João Batista, ele foi enviado por Deus, para preparar o caminho para a semeadura, para preparar o caminho para o Evangelho. Essa foi a sua missão, como dita no seu nascimento, antes dele mesmo, e também durante o seu ministério nesta terra. Logo em seguida, de João preparar o caminho, seria revirar a terra, afofar, e isso era feito com um arado naqueles dias, né? Agora João Batista vem e prepara as pessoas para receberem a semeadura do Evangelho, que Cristo vai fazer. Cristo veio e no seu ministério ele semeou a semente do Evangelho. Nós temos um exemplo na parábola do semeador. Eis que o semeador saiu a semear. Aquele semeador é primeiramente o próprio Jesus, que veio, ele deixou a cidade e foi para o campo, deixou os céus, veio este mundo, e aqui ele semeou então a semente do Evangelho. Logo depois que ele semeou o Evangelho, nós tivemos então a chuva temporã, que foi a descida do Espírito Santo. Ele veio sobre os primeiros crentes, a primeira igreja cristã, e foi uma bênção para eles, e propiciou agora a capacidade da igreja a crescer, a expandir, a ir avante, levar o Evangelho. E o Evangelho tem ido avante e alcançado todas as partes da terra. Depois vem o desenvolvimento da planta. É o crescimento. O Evangelho foi para toda parte, e hoje ele está crescendo, pessoas são evangelizadas, o número de crentes aumenta cada vez mais, é o crescimento da planta. Agora precisamos então, da descida do Espírito Santo na chuva seródia. Porque não há colheita sem que antes venha o amadurecimento do grão. E para o grão amadurecer tem que haver a chuva seródia. O Espírito Santo tem que vir sobre seus filhos, sobre a igreja. É isso que a Bíblia está apresentando para nós. A igreja fica amadurecida com o Espírito Santo. Ela está então agora pronta para ser colhida. E nós temos na Bíblia, a ceifa da terra. Um texto sobre isso, é Apocalipse 14. Se quiserem me acompanhar nessa passagem da Bíblia, ali nós lemos assim, Apocalipse 14, do verso 14 até o 16, está escrito assim, Olhei, e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem um semelhante a filho de homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro, e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário, gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem, Toma a foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. E aquele que estava sentado sobre a nuvem, passou a sua foita sobre a terra, e a terra foi ceifada. Então, isso indica a segunda vinda de Jesus, quando os salvos são recolhidos, levados para o reino eterno de Deus, que é o seu celeiro. Mas antes dessa ceifa, tem que haver então a chuva, que vai amadurecer os grãos, amadurecer a igreja. Qual é o significado dessas chuvas para nós, temporã e seródia? Elas têm dois significados, na verdade. Elas têm um significado para a igreja, e tem um para nós, individualmente também. Para a igreja, para a igreja, a primeira chuva, como vimos, foi lá no Pentecostes, no início do cristianismo. E a segunda é as vésperas da volta de Jesus. Agora, para mim, individualmente, foi quando eu recebi o Evangelho. O Espírito Santo estava atuando na minha vida. Estava recebendo a primeira chuva, que é a temporã. É aquela chuva que me faz crescer, que faz a sementinha, que foi colocada no meu coração, geminar, brotar, e aí vai crescendo. Ela dura um certo tempo. É o nosso crescimento espiritual. Não importa quando nós conhecemos o Evangelho. Alguns há muito tempo, alguns recentemente, mas quando conhecemos o Evangelho e aceitamos, foi porque estávamos recebendo a chuva temporã, o Espírito Santo atuando em nossa vida. E Ele quer fazer isso continuamente, a cada dia de nossa existência. E a última chuva para nós, será também coincidente com a da igreja. Para nós que estivermos vivos até aqueles dias, receberemos chuva celular individualmente, juntamente com a igreja, com todo o povo de Deus também. Agora, eu queria aproveitar aqui uma frase da senhora White também, um texto dela sobre esse assunto. Ela escreveu assim, para nós. Vamos ver aqui. Mais uma aqui, só uma, por favor. Aí. Não. Pode deixar aqui. Nessa partezinha aqui. Agora, preste muita atenção. O que acontece numa plantação de cereal, se não há chuva temporã primeira? O que acontece? A semente não germina, não brota. E muito menos crescer. Não acontece nada. Agora, o que acontece com uma planta, se ela, a semente germinou, brotou, cresceu, deu frutos. Se não vier a segunda chuva, a ceroura, o que acontece com essa planta? Não acontece nada. Não há colheita também. Portanto, as duas chuvas, são absolutamente necessárias. Assim também, em relação ao plano que Deus fez, para nos salvar. Quais são os resultados dessas chuvas, para nós? Não é? Então, vamos ver aqui um pouquinho. Primeiro resultado, dessas chuvas. Vamos pensar primeiramente, na chuva temporã. O que acontece, quando os discípulos, receberam com a igreja, a primeira chuva temporã? Primeiro lugar, houve uma intrepidez, para anunciar o Evangelho. Se você ler com atenção, o livro de Atos, vai encontrar, essa informação para nós. Os discípulos, eles antes, de receber o Espírito Santo, eram muito medrosos. Quando Jesus foi preso, eles todos fugiram, deixaram Jesus na mão, sozinhos. Eles tinham medo. eles foram se esconder, em algumas casas, a portas fechadas. Mas, depois que veio, o Espírito Santo, sobre eles, tinha uma audácia tremenda. Não tinha mais medo, de nada e ninguém. Onde eles estavam, eles eram ameaçados, inclusive com a morte, mas não tinham medo. Eles iam e pregavam. O livro de Atos, diz que prenderam os discípulos, deixaram, algum tempo na prisão, depois, açoitaram eles, liberaram eles, nunca mais pregue esse assunto. O que eles fizeram, com o senhor da prisão? Eles voltaram para o mesmo lugar, onde foram presos. Lá no templo. E estavam pregando, a mesma mensagem, porque eles não tinham mais nada, na verdade. E quando foram repreendidos, disseram, olha, antes importa obedecer a Deus, do que obedecer aos homens. Eles tinham realmente, uma intrepidez, para anunciar a palavra de Deus. Nós temos também, muitos milagres, que foram realizados. Eles estão anotados, no livro de Atos. Bem no início, nós temos Pedro e João, subindo ao templo, numa hora de oração. E ali havia um paralítico, junto ao templo, a porta do templo. E então, foi dito, para aquele homem, nós não temos prata, nem ouro. Mas o que temos, nós te damos. Em nome de Deus, levanta. E aquele homem, então, que era paralítico, levantou e andou. Esse foi um milagre. Muitos outros, se seguiram. A própria cegueira, do apóstolo Paulo, e logo depois, a cura, foi um outro milagre, de Atos. A cura do paralítico, Enéas, no capítulo 9. A ressurreição, de Dorcas. Foram milagres, que aconteceram. Nós temos, por exemplo, em Atos, capítulo 5, a informação, de que, das cidades, vizinhas, e até de país, vizinhos, traziam seus doentes, até a capital, Jerusalém. Porque tinham ouvido, dos apóstolos, do seu poder, e havia, tanto enfermo, tantos enfermos, naqueles dias, que o apóstolo Pedro, não podia estar, com cada um individualmente, recebendo, conversando, sabendo a situação. Então, colocavam eles, todos assim, um ao lado do outro, na calçada, diríamos, e Pedro ia passando, e quando a soma de Pedro, batia naqueles homens doentes, eles todos iam, sendo curados. Isso está em Atos, no capítulo 5, no verso 15 a 16. Então, muitos milagres, vieram, com o resultado, da chuva temporã. Um terceiro resultado, da chuva temporã, foi muitas conversões. Em Atos 2, no Pentecostes, já no primeiro dia, nós tivemos, 3 mil pessoas, sendo batizadas. Depois, diz que o número subiu, para 5 mil pessoas. Depois, crescia cada vez mais. E nós temos, muita gente, crendo, em todo o relato de Atos. Nós temos o, Eunuco Etíope, que creu, e foi batizado. Nós temos o Saulo, que aceitou, e também foi batizado, e teve o nome trocado, para Paulo, e tornou-se apóstolo. Nós temos, que por causa, da cura de Enéas, no capítulo 9, verso 35, os habitantes, dois povoados, Lida e Sarona, eles creram, quando viram, aqueles milagres. Nós temos, que por causa, da ressurreição de Dorcas, muitos creram. Atos 9, 40, 42. Nós temos, ainda, em Atos 10, a conversão, de Cornélio, sua família, e seus amigos, todos foram batizados, porque eles creram. Nós temos, depois, também, em Antioquia, muita gente, creio, e ali, formou-se, uma forte igreja cristã. Então, meus amados, eu repito, aqui para você, a chuva temporã, trouxe, quatro grandes resultados, para nós. Ela trouxe, primeiramente, em trepidez, para anunciar o evangelho. Segundo, muitos milagres. Terceiro, muitas conversões. E, em quarto lugar, nós tivemos, muitos milagres, e muitas conversões, também. Né? Bom, olhando aqui, agora, para o que está escrito, aqui na tela, são citações, de Ellen White, ela escreveu, assim, o derramamento, do Espírito, nos dias apostólicos, foi o começo, da primeira chuva, ou temporã. No outro livro, ela diz, esta obra, será semelhante, a do dia do Pentecoste. Assim, como a chuva temporã, foi dada, o derramamento, do Espírito Santo, no início do Evangelho, para efetuar, a germinação, da preciosa semente, a chuva serodia, será dada, em seu final, para o amadurecimento, da seara. e a terceira citação, do livro desejado, diz, o derramamento, do Espírito, nos dias apostólicos, foi a chuva temporã, e glorioso, foi o resultado, mas a chuva serodia, será mais abundante. Então, preste atenção, se tivemos, tais resultados, na chuva temporã, no início, da era cristã, os da chuva serodia, são muito maiores, do que aqueles, que houve no passado. podemos esperar, com certeza, então, o cumprimento, desta promessa, para nós. Próximo quadro, por favor. Vamos ver aqui, na chuva serodia, quais são os resultados. São os mesmos, da chuva temporã, mas agora, aumentados. Então, quando o povo de Deus, no final dos dias, receber o Espírito Santo, na chuva serodia, terá muita intrepidez, para anunciar, a palavra de Deus. E isso é comparado, com outra profecia, que está no Apocalipse, lá do terceiro anjo. A senhora White, escreveu sobre isso, então, a mensagem, do terceiro anjo, se agigantará, até converter-se, num alto clamor, e a terra toda, será iluminada, com a glória, do Senhor. Note que interessante, essa profecia aqui. Ela está dizendo, que teremos, muito poder, para testemunhar, e ela está ligando, com a mensagem, dos três anjos, de Apocalipse 14, e do quarto anjo, Apocalipse 18. Então, note, esses três anjos, eles estão pregando, e o terceiro anjo, tem uma grande voz, e o quarto anjo, vem então, agora, e ilumina, toda a terra, com a sua glória. É justamente, o povo de Deus. Você deve saber, que em Apocalipse 14, os três anjos, que aparecem ali, representam, o povo do advento, indo a toda tribo, nação, língua e povo, apresentando a mensagem, de Deus, para os últimos dias. Agora, no Apocalipse 18, tem outro anjo, que a gente chama, a gente é o quarto anjo, esse quarto anjo, é o mesmo povo, só que agora, cheio do Espírito Santo, cheio da chuva serodia, dando a última mensagem, de Deus, a este mundo. Então, esse é o primeiro resultado. Vamos para o segundo, para o bondade. Muitos milagres também. Você pode esperar, nos nossos dias, quando vier a chuva serodia, muitos milagres. Observe a citação, da senhora White, a primeira do grande conflito, diz assim, Servos de Deus, com o rosto iluminado, e a resplandecer, de santa consagração, apressar-se-ão, de um lado para o outro, para proclamar, a mensagem do céu. Por milhares de vozes, em toda extensão da terra, será dada advertência. Operar-se-ão prodígios, os doentes serão curados, mas não é só isso não. Sinais, e maravilhas, seguirão, aos crentes. Lembra lá no Pentecostes, os muitos milagres, que houve, teve até ressurreição, dor que ressuscitou, por alguém cheio, do Espírito Santo, pode esperar a mesma coisa, porque a chuva serodia, vai ser mais abundante, do que a temporã. Agora o livro, Testemunhos Seletos, ela escreveu assim, em visões da noite, passaram perante mim, representações, de um grande movimento, reformatório, entre o povo de Deus. Muitos estavam louvando a Deus, os enfermos eram curados, e outros milagres, eram operados. Vamos mais uma agora, na sequência. Terceiro resultado, muitas conversões. No livro, Grande Conflito, se lê, agora os raios de luz, penetram por toda a parte, a verdade é vista, em sua clareza, e os leais filhos de Deus, cortam os liames, que os tem retido. Laços de família, relações na igreja, são impotentes, para os deter agora. A verdade é mais preciosa, do que tudo mais. Apesar, das forças, arregimentadas, contra a verdade. Observe, grande número, se coloca, ao lado da verdade. Então, um número imenso, de conversões também. E em quarto lugar, nós temos, um outro resultado, que é apresentado, para nós aqui, que é, a capacitação, para enfrentar, o tempo de angústia, não é? Os, discípulos, não tiveram, exatamente, algo assim, para enfrentar, mas nós teremos, agora, no fim dos dias. Então, essa chuva serodia, também capacita a gente, enfrentar o tempo de angústia. E aí, está a citação, da senhora White. Mais uma, por favor. capacitação, para enfrentar, também, as sete pragas. Ela escreveu, nesse tempo, a chuva serodia, ou refrigério, pela presença do Senhor, virá, para preparar, os santos, para estarem de pé, no período, em que as sete últimas, pragas, serão derramadas. As pragas, vão estar caindo, por aí, nós vamos estar, no meio das pessoas, e, mesmo assim, vamos ser protegidos, não é? E a chuva serodia, vai estar conosco, então, no meio da situação toda, que vamos estar aí, enfrentando. Agora, qual é o tempo, de receber a chuva serodia? Quando que ela, foi prometida para nós? Quando que podemos esperar, que ela vai cair? Então, olhem citações de Ellen White, sobre esse assunto. Vamos ver aqui, ó. A descida do Espírito Santo, sobre a igreja, é olhada, como estando no futuro. é porém, o privilégio, da igreja, tê-la agora. Ele escreveu, faz cem anos isso aí, né? Buscaia, orai por ela, crede nela, precisamos tê-la, e o céu espera, para concedê-la. E a próxima citação, estamos, pode deixar onde estava, por bondade, voltam uma aí. Voltam isso. Estamos no tempo, da chuva seródia, tempo em que o Senhor, autorgará, liberalmente, o seu Espírito. Sede fervorosos, em oração, e vigiai no Espírito. Então, pela revelação, nós estamos, dentro da chuva seródia. Nós podemos pedir, clamar para Deus, e Deus, realmente, vai, conceder. Agora, quem é, que vai receber, a chuva seródia? Temos informação, sobre isso também, vamos adiante aí, por bondade. Pode clicar aí. Pode passar? Mais um, pode mais. Muito bem, quem receberá? Observem aqui, citações da senhora White. Cristo prometeu, o dom do Espírito Santo, a sua igreja. E a promessa, nos pertence a nós, da mesma maneira, que aos primeiros discípulos. Mas, como todas as outras promessas, é dada, sob condições. Então, para receber, o Espírito Santo, a chuva seródia, nós temos, para encher, certas condições. Que condições, são essas? Uma delas, é a oração. Como indica, a citação seguinte. Pode, um pouquinho adiante. Veja, há uma outra, longa citação dela, do que fazer, para receber, a chuva seródia. Essa citação, resume basicamente, duas coisas. Uma delas, é, o coração, limpo de toda a mancha. Não podemos, conservar pecado em nós, atos, atitudes, se quisermos, ter chuva seródia. E qual é o caminho, para ficar livre disso? É a confissão de pecados. Quando confessamos a Deus, pedimos o perdão, e a sua bênção, o coração nosso, é limpo. Aí satisfazemos, essa condição. Mas ela também, fala aqui, nessa mensagem, citação, que nós temos que viver, de acordo com a luz, que nós temos. Não adianta, só ser perdoado. Eu tenho que ser, obediente, aquilo que Deus, está, revelando. na sua palavra, para nós. Então, quando nós oramos, pedimos a chuva seródia. Quando nós, temos o nosso coração, limpo, porque foi lavado, pelo sangue de Jesus. Quando procuramos, viver de acordo, com toda a verdade. Aí estamos aptos, para receber realmente, a chuva seródia, na nossa vida. Então, meus amados, terminando esse, estudo aqui, eu diria que, o plano da salvação, inclui, a poderosa operação, do Espírito Santo, na vida da igreja, e em nossa vida, individual também. O Espírito Santo, foi prometido, em duas ocasiões, de modo muito especial. No início, da igreja cristã, para que a semente, pudesse germinar, brotar, e no final, para que a igreja, seja pronta, madura, para ser, ceifada. Hoje, podemos ter, o Espírito Santo, conosco, dominando, nossa vida. O que precisamos? Precisamos pedir, orar com fé, para que Deus, nos dê, do seu Espírito, mais e mais, efetuar, uma entrega completa, da nossa vida, ao nosso Deus. Caminhar com Deus, abandonando o pecado, em todas as suas formas, e também, confiar, na sua promessa. E eu termino, com uma, essa promessa, da Bíblia, sobre a chuva, está no profeta, Oséias, capítulo 6, Oséias 6, verso 3, está escrito assim, conheçamos, 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 e prossegamos, em conhecer ao Senhor, como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós, como a chuva, como chuva seródia, que rega a terra. Deus quer, Deus quer, Deus quer, também, abençoar você, com o seu Espírito, coloque-se em suas mãos, preencha as condições mencionadas, e o Espírito será seu, preparando você, para a volta de Jesus. Amém.